Cabedelo vai realizar eleições para prefeito no mês de março. Hoje já começou oficialmente a campanha eleitoral. O repórter Daniel Lustosa tem os detalhes. A tranquilidade ainda continua em Cabedelo, mas a campanha já começou. Aos poucos os moradores vão perceber um movimento diferente. Enquanto isso, a expectativa é para finalmente a instabilidade política vivida recentemente na cidade tenha fim. A expectativa está grande, né? A gente ter um novo prefeito para administrar a nossa cidade, que está precisando, né? Quatro candidatos disputam o cargo de prefeito aqui na cidade portuária. Eneide Regis, do PSD, José Eudes, do PTB, Marcos Patrício, do PSOL e Vitor Hugo, do PRB. Os eleitores de Cabedelo vão às urnas no dia 17 de março. Até agora está tudo tranquilo, transcorrendo conforme foi estabelecido na resolução do TRF. Apesar de ser uma eleição suplementar, as regras são as mesmas. Por isso, a Justiça Eleitoral pede que tanto os eleitores quanto os candidatos fiquem bem atentos. Por ser em período atípico, essa eleição pode contar com uma medida inédita. Existe a possibilidade que algumas ações de campanha sejam suspensas durante o período de festas de carnaval. Eu sugeria a ele, nesse período de carnaval, nós não realizarmos a propaganda do tipo de carreatas, comícios, passeatos, para a gente evitar e misturar as coisas. Ao eleitor, resta avaliar bem na hora de ir à urna. A população tem que prestar muita atenção na hora de votar, para depois não se arrepender mais na frente. Hoje se começa...